Decisão do Campeonato de Máster de Futsal de Senador Guilmar. Na quadra, Flamengo e Cosmo Tigre e Solândia, as duas equipes que realizaram a melhor campanha. O campeonato é realizado pela Secretaria de Esporte do Município com apoio da Prefeitura. Começa o jogo! Juarez abre o placar com esse belo gol por cobertura, fazendo 1x0. Olha aí! Confira novamente o primeiro gol da partida. Juarez é mais esperto, pega o Rômulo fora da área e manda por cobertura. Agora, Rogério e Carlinhos se estranham. O árbitro manda os dois para o chuveiro mais cedo. As duas equipes ficam com menos um jogador na quadra durante dois minutos. Boa jogada de Juarez e Aldo faz 2x0 Flamengo. Olha a comemoração do Aldo, hein? Olha a jogada do Juarez. O Aldo só teve o trabalho de encosta. Janilson, agora é quem amplia. 3x0 Flamengo. Confira outra vez o terceiro gol da partida. Flamengo 3. Cosmo Tigre e Solândia 0. Foi o placar do primeiro tempo. Vem o segundo tempo. E Rômulo diminui 3x1. Animando a galera. Mas na equipe do Flamengo tem Juarez que está com tudo. Que faz boa jogada e toca para Francisco. Só encostar para o gol. 4x1 Flamengo. Olha aí a comemoração dos Bastas do Flamengo. Confira outra vez o quarto do Flamengo. Francisco deixa na rede. E Vanildo recebe e diminui. 4x2. Animando mais uma vez. Confira aí. O gol do Gleis Solândia. Agora Aldo recebe na frente. E amplia para o Flamengo. 5x2. 5 para o Flamengo. 2 para a equipe do Cosmo Tigre e Solândia. Aldo marca mais uma vez para o Flamengo. 6x2. Aí já está virando goleada. Olha o Aldo marcando o sexto. Juarez faz a jogada. Tabela recebe na frente. E marca. 7 Flamengo. 2 com os Bottigre e Solândia. E comemora tirando a camisa o Juarez. Olha aí. Depois do sétimo gol. Ele sai para a torcida. Joga a camisa. Final de jogo. Flamengo. 7. Campeão. Cosmo Tigre e Solândia 2. Vice campeão. Da Copa Master. De Futsal. Que leva o nome do saudoso. Hermone Martins. A coordenação da competição. Faz a entrega da premiação. O terceiro lugar. A equipe do Rec. Recebe a sua premiação. O artilheiro da competição. Foi Juarez. Com 13 gols. O melhor goleiro. Nenê. Da equipe do Flamengo. O segundo colocado. A equipe do Cosmo Tigre e Solândia. Recebe aí o seu troféu e as medalhas. E o primeiro lugar. A equipe do Flamengo. Que recebe o seu troféu, medalhas e a premiação em dinheiro. O mais importante foi essa competição, né? É bom pra nós. Todas as sextas. Começou no dia de segunda. Até finalizou nas sextas. Mais uma vez quero dizer que está de parabéns ao prefeito João Gomes. Por as competições que tem feito no nosso município. Isso é muito importante. Tanto para as crianças como para os adolescentes, adultos e os senhores. Então foi gratificante para mim a Copa em nome do meu cunhado. Isso é muito importante. E mais uma vez está parabéns. Todas as equipes participaram dessa competição. A gente está aqui brincando, prestigiando o esporte do James. Mas é um lazer. O pessoal, a meninada, estão vendo que o futebol está crescendo. E a gente já está lá embaixo. Mas a gente dá tudo de si da gente. Para que a gente possa estar sempre no meio deles. Isso é um exemplo para essa garotada aí que está surgindo? É. É muito bom para eles verem como o futebol tem que ter muita garra, muita determinação. E a pessoa para jogar tem que ter muito sangue no olho. Para o prefeito James Gomes, essa é mais uma realização da prefeitura que envolve os másteres de senador Guilmar. E as competições esportivas não param no município do Quinari. Graças a Deus, é um grande prazer, uma satisfação. Estar realizando aqui mais uma final. E dessa vez aqui o máster sendo contemplado. A categoria acima de 37 anos. São atletas aqui que participaram na juventude até mesmo em times profissionais. E hoje teve a oportunidade, foram vários times que participaram de poder fazer um futebol bonito. Onde a torcida compareceu em massa, seus familiares. Foi um campeonato muito bom. E com certeza toda a equipe de esporte está de parabéns. Nossa municipal, os atletas, os times que participaram estão de parabéns. E quem ganha com isso é o esporte, é a comunidade. E o Quinari é a cidade do esporte.